E aê ladrão, bota fogo nela Ô DJ, a nossa vida é bela Ha ha Número 1, é o bonde do cardenal Caravana do careca com o maluco do canal Número 2, olha o comando aê Morro do mar a pé, esquina ao pé da CG E aê DJ, eu tô que tô legal Tira o pé do chão, nosso estilo é radical Sem pilantragem, sem caguetar Seja sujeito homem, senão tu vai rodar Diz que, me diz, diz que faz e acontece Quando o bicho pega, você logo enfraquece Seu vacilão, tu não tem peito de aço Sai da malandragem, senão tu vai pro saco número 1 É o bonde do cardenal Caravana dos careca com o maluco do canal Número 2, olha o comando aê Morro do mar a pé, esquina ao pé da CG Sou sangue, jovem Não tenho dó, sou verde e rosa Minha águia é a maior Bicho do mato, tu se fudeu Quando o bonde vem, você já se escorreu E aê nenê, prepara o sambão A gatinha tá no gel, dando mole no salão Rapaziada, vamos suar a fera Aê, DJ, bota fogo nela Número 1, é o bonde do cardenal Caravana dos careca com os malucos do canal Número 2, olha o comando aê Morro do mar a pé, esquina ao pé da CG Vou escalar a minha seleção Vamos pro ataque com a favela do areião Vila Matias e Jabaquara Vem o Morro da Penha E aí, cruzinha da Jardim Iguaçu, Diviné e o canal 6 Bacia do Marco com a Santa Rosa e o canal 3 Vila São Jorge, Dali Coutinho Morro da Nova, Sintra, Bitaro e Bom Retiro Pouca Farinha, BNH Divisa aí o Jaú com a função do Maitá O Samambaia, aí fudeu Vem a Luiz Gama, sua varia de Abreu Número 1, é o bonde do cardenal Caravana dos careca com os malucos do canal Número 2, olha o comando aê Morro do mar a pé, esquina ao pé da CG Morro São Bento, Morro do Tetel Cidade Náutica e Jardim, São Manuel México 70 e Vila Margarida O Cachapuã jamais perdeu a linha E a malandragem também tem o sentimento Sai da nossa frente, amigo eu só lamento Número 1, é o bonde do cardenal Caravana dos careca com os malucos do canal Número 2, olha o comando aê Morro do mar a pé, esquina ao pé da CG Número 1, é o bonde do guardenal Caravana dos careca com os malucos do canal Número 2, olha o comando aê Morro do mar a pé, esquina ao pé da CG Morro do mar a pé, esquina ao pé da CG Morro do mar a pé, esquina ao pé da CG